E aí galera, tudo bem com vocês? E quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. E vamos falar de novo de bug. Meu amigo, ontem meu WhatsApp truou de bugs depois de ter feito aquele vídeo sobre a questão da pista da Espanha, Inglaterra, né, com aqueles calombos. E apareceram, meu irmão, mais bugs sensacionais que o Queirozinho vai trazer pra você nessa maravilhosa sexta. Foi pra você sextar com muita alegria. Então se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comente também, fique com a gente, ative o sino pra você não perder. Aqui tem vídeo todo santo dia. Estaremos aí já a partir da outra semana trazendo vídeo de dicas, um tutorial pra cada pista pra você pegar o traçado ideal e também configurar o seu setup. Tá, queirozinho tá acabando aí o semestre pra poder ter paz e realmente se dedicar ao Fórmula 2 24 100%. Outra coisa, não esqueça de passar pelos nossos patrocinadores, equipe CRT, WF1 Averace, os dois Instagrams estão na descrição do vídeo. Siga lá, rapaz, ajude quem nos ajuda. E óbvio, siga também o Queirozinho lá no Instagram, tô seguindo todo mundo de volta. E outra coisa, por último, último recado. Nós temos aí os setups do F1 224, o link da Hotmart tá na descrição do vídeo. Ou qualquer coisa, me chame no WhatsApp, que também está na descrição. Show! Vamo embora, vamo pro conteúdo. Ontem o vídeo gerou muito bate-papo, né? Vários comentários, tem gente que não aceita que o jogo tem bug, que fica louco. Ai, vocês são muito maldinhas, queiroz. Vocês são muito maldinhas, não pode ver um bug dentro do jogo que vocês querem reclamar. Ai, queiroz, por que vocês jogam um jogo que vocês só reclamam? E eu acho lindo esses comentários. Então, por isso que eu vou fazer a segunda parte. Com bugs melhores ainda, meu irmão. Bugs sensacionais. Sem mais delongas, vamo direto pro bug, meu parceiro. Vamo se divertir, vamo se divertir. De novo, né? Se você tem algum vídeo desse nível, me chame no privado, no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo aí também, beleza? Vamo, meu irmão. O Zaka mandou pra mim ontem. O Zaka lá do Dicas F mandou pra mim. Olha que coisa linda, ó. Ó, 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 que coisa linda. Gente do céu! Olha que coisa linda. Ó. Ó, aí. Vamo ver de novo, ó, aí. Ó, aí. Olha aí. Gente. E aí, ó, na câmera do espectador. Ó. Aí, presta atenção, ó. Presta atenção. Aí, a câmera do espectador é uma coisa e na do cara é outra. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Demais, demais, demais. Isso aqui é tudo online, hein? Isso aqui foi no online, né? Vamo pro segundo. Segundo, isso aqui é off, meu irmão. Modo carreira. Vamo lá, meu irmão. Olha aí. Olha, olha, olha lá. O cara com a suspensão correndo quebrada, meu irmão. Olha só isso aí. O pneu só falta bater na cabeça do piloto aí. Ó. Olha lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí a suspensão, a suspensão, a suspensão. Olha a suspensão. Pneu no caramba, meu irmão. Olha aí. Aquele fio, né, que prende o pneu. Olha aí, olha aí o bicho dançando. Pneu pagodeiro, meu parceiro. Pneu pagodeiro. Agora esse daqui é fantástico. Esse aqui, meu irmão. Esse aqui tem até a voz das crianças. Foi um inscrito do canal que me mandou. Tem as vozes das crianças e da mulher que não estavam acreditando. Nem jogam o jogo. Mas não estavam acreditando que estavam vendo. Olha isso aqui, meu irmão. Não. Isso aqui é fantástico. 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 Confira aí, confira aí. Vou deixar até o áudio e o ambiente pra você se deleitar aí. Que delícia. Valei, meu irmão. Valei. Valei, valei. Aí, lá vai. Voando. Olha aí, olha aí. Ai, bateu na pista, né? Pista de vento. A pista é... É de bairro. Cara, olha aí os carros andando... Olha lá, olha ali, olha ali. Parece uma parada de formiga, ó. Cara, é divertido demais. É divertido demais isso aqui. Mais divertido são os comentários depois no vídeo. Ei, Queiroz, você não te vê mais nem jogar esse jogo, Queiroz. Que você só fala mal e você só fala mal, Queiroz. Por que que você continua jogando então, Queiroz? Eu me divirto demais. Ai, esses Nutelinha. Você só sabe falar mal do jogo. Por que que você compra o jogo se você só fala mal? Gente, vocês têm que ter maturidade demais, gente. Quando eu leio esse comentário, eu penso que uma pessoa de 5 anos de idade tá falando. É isso. Tem gente que tem cabeça pra sempre de criança, né? Fazer o quê? Então, gente, obrigado por ficar com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva, comente e fique com a gente. Compartilhe pra galera, meu irmão. Compartilhe, porque esses bugs aqui eu tenho certeza que você não vai ver em canto nenhum da humanidade. Só aqui no canal GamesMS. Ativa o sino pra você não perder a notificação. E quando tiver live, vídeo, todo dia tem algo pra você. Forte abraço. Cuide-se muito bem. Fui. Fui.